Que Deus te abençoe e guarde, e faça-me esclarecer, seu rosto subter e seja-te bondoso, Que bondoso seja-te, que Deus te abençoe e guarde, e faça-me esclarecer, seu rosto subter e seja-te bondoso, Que bondoso seja-te, e que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, E que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, Que bondoso seja-te, e que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, Amém. 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 Amém.